Olá pessoal, meu nome é Raíssa Valentim, sou chefe confeiteira e padeira e hoje eu trouxe para vocês uma receita muito legal de croissant bicolor. E nessa receita eu vou usar especificamente o cacau black da Dabela. Então vamos ao passo a passo da receita? Então pessoal, vou começar aqui a nossa receita colocando um quilo de farinha peneirada na tigela. Aqui eu tenho 50 gramas de leite em pó, o ideal é que você utilize leite em pó integral da marca que você preferir ou que você encontrar. Para essa receita eu estou utilizando o fermento biológico fresco, mas você pode usar o fermento biológico instantâneo seco e aí nesse caso você vai usar 1 terço da quantidade do fermento fresco, ok? Porque o fermento seco ele é mais potente. Então eu vou diluir, existem várias formas de você fazer isso, mas eu particularmente gosto de diluir o fermento fresco no açúcar antes de incorporar aos demais ingredientes. Aqui eu estou dissolvendo o fermento no açúcar. Pode parecer que não vai ficar, mas essa mistura já já vai virar um líquido. E é esse líquido que a gente vai transferir para os outros ingredientes. Como você pode observar, o açúcar dissolveu o fermento e a mistura está ficando líquida exatamente como eu tinha falado no começo. Ainda tem uns gruminhos aqui e eu vou misturar até que eles se dissolvam por completo. Bem pessoal, eu já dissolvi o fermento no açúcar e ele está exatamente como eu preciso que ele esteja e agora eu vou despejar na bacia junto com os demais ingredientes para a gente continuar a receita. Agora eu vou colocar os ovos, 60 gramas de ovos e por último 100 gramas de margarina. Pode ser margarina ou manteiga, tanto faz. Bem pessoal, tem dois ingredientes da receita que ainda não entraram aqui. O cacau black, eu vou usar o cacau na segunda parte do processo para fazer a parte escura do croissant bicolor. E aqui eu tenho sal e eu sempre adiciono sal no final do processo de sova, ok? Porque o sal ele age como um inibidor da fermentação. Então eu gosto de adicionar ele no final do processo. A gente vai usar o gancho, que é o batedor mais indicado para massas pesadas como o pão. Bom, eu vou ligar a batedeira e vou começar em velocidade baixa e vou começar a adicionar água aos poucos. Notem que aqui eu tenho água extremamente gelada. Eu coloquei gelo. Por que que eu faço isso? Porque eu não quero de maneira alguma que o meu pão comece a fermentar. Porque o croissant, ele vai passar por um processo de dobras. E ele não pode fermentar enquanto ele estiver passando por esse processo. Senão a gente não tem um produto final muito legal. Então, para controlar isso, eu estou usando água com gelo. Água bem gelada. Aqui eu estou percebendo que a minha massa está bem úmida. E isso me mostra que eu vou interromper o processo de adicionar água aqui. Eu vou esperar um pouquinho mais, ter um pouco mais de paciência, aumentar a velocidade e começar a sova para valer. Bem, como que eu sei quando a minha massa está no ponto ideal? A gente na panificação tem um termo chamado ponto de véu. O que que é o ponto de véu? É quando você pega uma parte da massa e você vai abrindo devagar para perceber a elasticidade dela. Minha massa está bem elástica, está resistente. Agora, eu vou adicionar o sal na mistura e vou continuar misturando até o sal incorporar totalmente. Bem, pessoal, retirei a minha massa da batedeira. E agora, eu vou precisar dividir essa massa em dois para ter as duas cores no croissant, ok? Então, aqui eu coloquei em uma balança e eu estou medindo, eu estou pesando quanto de massa que eu tenho. Então, eu tenho 1.852 gramas de massa e eu vou dividir em duas partes iguais. Nesse caso, eu vou ter duas partes iguais de 926 gramas. Uma parte da massa eu vou deixar descansando aqui do lado e a outra parte eu vou retornar para a batedeira e vou adicionar o cacau para a gente ter a parte escura do croissant. Agora, eu vou adicionar 20 gramas de cacau black. Agora que eu adicionei o cacau, eu vou bater até ele incorporar totalmente na massa. Bem, aqui eu tenho uma placa de margarina para folheados que eu anteriormente abri, ok? Numa espessura de mais ou menos meio centímetro. Não é interessante que ela fique muito grossa porque quando você colocar no croissant, na massa do croissant, ela vai se despedaçar e não vai dar aquele efeito folheado bem bacana que a gente quer. Então, aqui eu preciso dividir essa placa ao meio. Você pode abrir separadamente, mas para ser mais rápido e mais prático e até mais consistente, eu abri essa placa de uma vez só e agora eu vou cortar ela no meio. Vou usar metade da placa em uma massa e a outra metade na outra massa. Vou enfarinhar a bancada. Com um rolo, eu vou começar a abrir essa massa em formato retangular. E qual é o tamanho certo para abrir essa massa? Bem, a gente vai respeitar o tamanho da placa de manteiga que a gente tem aqui. Bem, eu estou com a minha massa aqui aberta em formato retangular. Importante também, se você usou muita farinha para abrir a massa, você precisa limpar a massa antes de colocar a gordura. Agora, a gente vai fechar como se fosse um livro mesmo. De um lado para o outro, fechando uma borda com a outra. Agora, eu vou iniciar de verdade o processo de dobras. Para essa massa aqui, eu vou fazer quatro dobras simples. Novamente, farinha na bancada. Não tenha medo de farinha. A farinha vai facilitar o seu processo. Começa pelo meio, estabelece uma base e aí você desliza para frente ou para trás. Lembrando que aqui a gente também precisa tomar cuidado com as pontas da massa. Porque se a gente tem massa muito irregular, o processo de dobra não vai ficar perfeito como a gente quer. Então, enquanto você abre, você vem com a mão e vai ajeitando. Aqui, eu tenho algumas partes da massa que ficaram sem a margarina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer os acertos com uma faca e vou fazer uns pãezinhos depois. Posso fazer uns canudinhos. Isso aqui você pode utilizar de várias formas. Ou você também pode não tirar, ok? Aqui eu estou tirando, mas você também pode não tirar em casa. Só que ele pode atrapalhar um pouquinho o processo de dobra. Agora que eu acertei a minha massa, eu vou começar a primeira dobra. Lembrando que a gente retira totalmente toda a farinha que foi colocada anteriormente. E eu vou fazer a primeira dobra. Uma ponta com a outra. Se você não retirar toda a farinha, você não vai ter uma massa grudando na outra, ok? Então, não esqueça, por favor, de retirar a farinha. Pronto. Então, aqui eu tenho a massa com o primeiro processo de dobra. E eu vou fazer um furinho com o dedo para mostrar que eu fiz a primeira dobra. Então, agora eu vou partir para a segunda massa de cacau black. Enquanto a minha massa está descansando, 20 minutos, para que eu volte e faça a segunda dobra, eu vou cobrir essa massa com papel manteiga ou um plástico filme, só para ela não ressecar na geladeira. Vou deixar na geladeira 20 minutos enquanto eu abro a outra e por aí vai. E aí você vai intercalando e vai se organizando no tempo para você não se atrapalhar. Bem, pessoal, já dei quatro dobras aqui na massa. E agora eu vou abrir para começar a modelar os croissants. Uma informação importante, quando você for partir de uma dobra para a outra, é importante que você comece a deslizar o rolo com as dobras para frente. Então, por exemplo, a direção do rolo vai ser a direção que está a dobra. Você não vai fazer esse movimento com o rolo aonde tem as quinas. Sempre na direção da dobra. Então, se a dobra está aqui, eu vou fazer nesse sentido. Se a dobra está aqui, eu vou fazer nesse sentido, nesse sentido. Ok? Bem, agora eu preciso decidir qual vai ser o tamanho da massa que eu vou abrir. E para você decidir isso, você precisa saber qual o tamanho do croissant que você vai fazer. Aqui eu quero fazer croissants maiores. Então, eu quero começar com 10 centímetros. Então, aqui eu estou medindo. A minha massa cabe mais ou menos quatro croissants. Então, para que ele não fique muito fino, eu vou começar a abrir no sentido da altura agora. Não vou abrir mais no comprimento. Como eu quero um croissant com bastante camadas, eu vou fazer ele bem alto. Para que eu possa fazer o rolinho várias vezes. Vocês vão entender já já, quando eu partir para essa etapa. Por quê? Porque ela não pode ficar muito grossa também. Porque eu vou trazer a outra massa de cacau black e vou colocar em cima. Então, ela tem que ficar mais ou menos meio centímetro de espessura. Então, eu vou subir com ela 5 centímetros e vou ver como é que ela vai ficar. Se eu achar que tem necessidade de abrir um pouco mais, eu vou abrir. Bem, eu abri aqui a minha massa com 55 centímetros de comprimento e 27 centímetros e meio de altura. Não precisa ser número quebrado, tá? É só porque já chegou nessa espessura que eu queria, então eu resolvi parar por aqui. E aí eu vou fazer a conta de quantos croissants eu quero fazer. Enfim, isso aí é algo bem pessoal. Como eu quero fazer de 10 centímetros, eu vou conseguir tirar alguns aqui. E se sobrar um pedacinho, eu enrolo, faço um bilisquete, algo do tipo. Agora, eu preciso abrir a outra massa. Agora, eu vou abrir a outra massa no mesmo tamanho da massa anterior. Bem, pessoal, já estou com as duas massas aqui abertas. E agora eu vou colocar uma massa em cima da outra, para a gente começar a fazer o corte dos croissants e modelar. É importante que toda a farinha da massa seja retirada, porque senão uma massa não vai grudar na outra, por conta da farinha, ok? Estão tirando toda a farinha. Se você sentir que a farinha não está saindo direito, você pode colocar um pouquinho, pincelar um pouquinho só de água aqui. Vou encaixar uma massa em cima da outra. Por isso que elas têm que ter o mesmo tamanho. Bem, agora que eu coloquei, grudei uma massa na outra, eu vou abrir ela mais um pouquinho, para ajudar a unir e chegar na espessura que a gente quer. Depois de aberta, eu tenho uma massa aqui, de 45 centímetros de altura. E eu preciso dividir 45 por 2, porque eu vou ter duas fileiras aqui, onde eu vou cortar os croissants. Então, eu vou medir aqui direitinho, 22,5. Vou fazer assim. Bem, cortei aqui duas tiras nos croissants e agora eu quero fazer croissants de 10 centímetros de base. Croissants maiores. Então, eu vou medir 10, vou fazendo as medidas aqui e provavelmente vai sobrar aqui um croissantzinho de 7 centímetros. Agora que eu marquei a base do meu croissant, eu vou tirar essas rebarbinhas aqui. E agora eu vou começar a cortar o formato do croissant. O croissant, ele tem o formato de torre e fel. É um formato triangular. Então, existem várias formas de você fazer o corte desse croissant. Você pode usar um molde, você pode usar um cortador de pizza ou você pode fazer no olho com a faca, enfim. Aqui, para facilitar, eu sugiro que você marque 10 centímetros na base e 10 centímetros no topo. Porque quando eu vou usar a faca, né? Quando eu for fazendo assim, inclinando a faca para cortar, eu não vou correr o risco de ter croissants com base maior do que o outro. porque eu entortei a faca, eu inclinei a faca um pouquinho torta, ok? Bem, depois que eu cortei o croissant, eu vou começar a desenhar ele. Então, aqui a gente tem um croissant com formato de torre e fel. Eu vou puxar a base. Dá uma esticadinha nele. Porque quanto mais alto a sua torre for, mais camadas você vai ter o seu croissant. Então, ele vai ficar bem mais bonito. A gente faz a base dele. Faz um cortezinho. Aqui a gente tem o nosso primeiro croissant. Você pode também escolher fazer do outro lado. E você escolhe a cor que você prefere. Você pode fazer tanto de um lado quanto do outro. E assim eu vou fazendo até terminar a massa aqui. Depois que eu terminar de modelar os croissants, eu vou voltar para te mostrar como que a gente vai fermentar eles. Bem, pessoal, aqui eu já cortei e modelei todos os meus croissants. Eu fiz um croissant com o lado escuro para cima e o outro croissant com o lado escuro para dentro. Então, é sempre bom assar os croissants em formas separadas. Agora eu vou untar com desmoldante a forma. Mas, se você não tem desmoldante, você pode untar com óleo vegetal sem problema algum. E vou organizando os croissants aqui na forma. Lembrando que você não pode encostar os croissants um no outro assim, ok? Você precisa deixar uma distância de mais ou menos uns dois dedos entre um croissant e outro. Por quê? Porque quando eles forem fermentar, eles vão dobrar de tamanho. Então, quando eles dobrarem de tamanho, eles vão acabar encostando um no outro e perdendo o formato original de croissant. E agora, os croissants precisam fermentar. Então, eles vão ficar fermentando em ambiente úmido e em uma temperatura de mais ou menos 30, 31 graus. Então, aqui eu vou colocar os croissants para fermentar e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o tamanho deles, como pincelar e botar para assar. Pessoal, acabei de tirar os croissants da estufa e eles fermentaram. E agora, antes de colocar para assar, eu preciso passar uma mistura de ovo e leite em cima deles para fazer aquele efeito douradinho. Então, eu vou passar com calma aqui no pincel. Se você não tiver pincel, não tem problema. Você pode passar com a mão, de forma delicada. E aí, eu vou passar essa mistura em todos os croissants. Já estou com o forno ali pré-aquecido. Eu vou assar eles no forno turbo a 180 graus por 15 minutos. Se for no forno ao astro, você pode assar a 200 graus por 15 minutos também. Lembrando que o tempo pode variar de forno para forno. Então, eu estou falando aqui 15 minutos, mas é preciso que você observe se realmente vai ser 15 minutos. Às vezes, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. Pessoal, voltei com os croissants assados. Aqui eu tenho o croissant branco e aqui o croissant black. E eu estou super feliz porque eles ficaram lindos. Bem, uma sugestão que eu dou para deixar eles ainda mais brilhosos é pincelar, enquanto eles ainda estão quentes, um pouquinho de manteiga derretida. Se você quiser. Se não quiser, por algum motivo, não quiser deixar ele um pouco carregado na manteiga, você pode deixar eles do jeito que estão. Só que eu acho que eles ficam com a aparência um pouco mais apetitosa quando eles têm esse brilho, assim, característico das confeitarias e das padarias. Que deixam a gente tão hipnotizado. Você pode pincelar com manteiga ghee também, se você quiser, que é a manteiga clarificada. Ou, se você estiver fazendo um croissant com recheio doce, fica bacana você pincelar ele com uma geleia de brilho. Eu não estou fazendo a geleia de brilho aqui nesse vídeo, mas está na receita, se caso você quiser testar a geleia de brilho em casa. Bem, pessoal, é isso. Tirei os croissants do forno, passei a manteiga, arrumei eles bem bonitos aqui no prato. Olha só como eles ficam por dentro. Super lindos, diferentes, modernos. É uma tendência na via no acerri. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado da aula de croissant. Se vocês querem acompanhar o meu trabalho, vocês podem entrar aqui no meu Instagram, está aqui embaixo, raissavalentinesse. E nos vemos novamente no próximo vídeo da Padaria 2000. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma